Sabe que eu não teria dito melhor, Lucy. Abaixa o lençol, por favor. Abaixa o lençol. É a beleza interior que importa, você não acha? Sim, claro, mas abaixa o lençol. Você gosta do meu cabelo, Howard? É muito comprido. Sim, parece de uma santa. Não toque nele. Minha mãe diz que os meus ombros são tão macios quanto... Sim, muito macios. Eu sempre tive uma cintura fina, como você pode ver. Você é perfeita. Jamais imaginei alguém assim. De que jeito uma moça pode saber se um homem está falando com o coração? Ou com seus instintos básicos? De que jeito uma moça pode saber, Howard? Como? Lucy, eu amo você. Não diga isso se não fala sério. Eu amo você, mas... Vai partir meu coração. Vai fazer o que quiser comigo e depois vai largar a sua pobre Lucy na luz fria do dia. Assim como... Eu amaria você para sempre. E me honraria? Claro que sim. Me respeitaria? Claro. Me obedeceria? Claro. Então deve me beijar, Howard, e fazer de mim uma mulher honesta. Eu devo. E depois vamos lá embaixo, Howard. Aham. E vamos contar ao papai e ao mamãe a novidade. Aham. Ah, eu adoro o casamento em junho. Mas não sei se posso esperar até lá. O que você diz, Howard? O que você quiser, Lucy. Então pode me beijar. Mas não pode me tocar. Um beijo. Um beijo gentil e carinhoso. Por favor. Paciência, Howard. Um beijinho. Mas sem me tocar. Ah, está bem. Jura, Howard. Eu amo você, Lucy. Não. Jura que não vai me tocar. Lucy, eu juro que não vou te tocar. Então pode beijar a tua. Não, Howard, não. Por favor. Por favor. Por favor.